Você é chileno? Por que ele tem alguma saudade de ser chileno? Você é realmente de Chile, Tom? Sim, eu nasci em Chile. Você foi apenas nasci lá, mas você morreu lá? Não, eu nasci em Vinha de Mãe, e eu fui lá para... Eu saí lá quando eu era 5 ou so. Ele nasceu em Vinha de O Mar e saiu lá com 5 anos. Então você não se esquece, você não se lembra? Eu não me lembro de Chile. Não tem saudade de não me lembro, de repente nem se lembra de ele. Abre espanhol. Abre espanhol. Abre espanhol. Não, um pouquinho, não muito. E você tem um irmão que tem uma banha em Chile? Não. Eles dizem isso na Argentina. Você tem um irmão em Chile que tem uma banha? Não. Abre espanhol. Abre espanhol. Abre espanhol. Abre espanhol. Abre espanhol. Abre espanhol. Por muitas razões também. Mas são só prioridades. Não tem nada a ver com música. Nada a ver com o desempenho musical dele. Tem a ver com as prioridades que ele tinha. e com coisas pessoais. Qual é o álbum que vocês gostam mais? Então, você acha que é o melhor? A gente tem duas perguntas ainda, tá? A música foi considerada a música mais rápida, jamais gravada. Eu quero saber o que representou para eles essa música. Bem, a Chemical Affair foi considerada a música mais rápida que já foi gravada. O que você acha disso? Realmente? Compreendo a Rain and Blood? Muito bem. Eu acho que a Rain and Blood é muito rápida. Eu pensei que a Rain and Blood é muito rápida. Se eles pensam em voltar aqui depois de uma foto, se tem alguma coisa já prevista, ou apenas a ficar no desejo na fissura? Do you have any plans to come back to Brazil? I don't know. We'll find out tomorrow. Só depois de tocar amanhã ele vai saber. Falou, gente, obrigado. We'll find out tomorrow whether we come back. Vamos lá.